Canal é legal, canal é bacanal, o Vudu é pra Jacu Caramba, bacanal, ah, bá Ah, oh, dá o exército Caramba, o cara Oh, louco Acho que ia ficar até meio desconcertado, né, você ouviu te falar aqui Ah, velho, tô pistola, desculpa, galera, mais aí Será que eles vão, ah, barco? Será que os caras vão colocar barco? Alguma chance eles colocaram em barco? Não, não, vai ser lá em cima Vai colocar em barco é porque eles são ruins, a gente já ganhou de 4x0 daí No meio que o Drizzy fala isso aí, né, numa noite aí, muito afortunada, nossa, então A gente tá jogando demais Não, na moral, velho, aquela favela que me emocionou, mano Vamo lá pra filha da puta Vai te emocionar quando você olhar os pincos dos caras lá do outro lado Ai, começou Ó, tem um, então Eu não sei o que é pior, jogar contra gringo ou jogar contra brasileiro que daí vai acabar na live O Davi, ele tá no... O Davi, você percebe que ele tá na Vila da Folha mesmo, né Vila da puta, duzentos de ping, duzentos de vinte, olha aí Olha aí em cima Que padre, mano Vai, toma Vai, toma Vai, glamurosa É a do funk É a do funk E ela marotou em cima não Provavelmente... Ali, ali, ali Ah, filha da puta Ele emocionou, eu dei um tiro na ele Caralho, que audazca, mano Cara, ele emocionou muito Nossa, ninguém matou ela Não, tá muito longe Ela tá quebrando a portinha Vai marotar de novo Ela jogou uma câmera em algum lugar muito bom aí Pra fazer tudo esse rolê Ela jogou uma câmera muito foda Mas eu vou te precisar de aqui, mano O que é que eu vou lá pegar a câmera? Opa, aqui, 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 ó O que é? Ah, não Tá me chegando, não Aquele é daquilo, velho Caralho, que ódio, mano E também é notícia Tato Mano, achei na cara dele Todos os tiros pegaram na cara Desse filha da puta O cara passou pra esquerda Felipe, eu acho que tem cara marotando aí na van Eu não vou comprar essa treta, não Aqui eu já vi Eu tô com um pouco de medo Aqui é o vídeo do... Opa, C4, por aqui, ó Aqui, ó Aqui é um dos lugares que eu vi uma das kills do Clever mais Mais, mais... Bizarra Ah, velho Do céu Vai me interrogar, mano Vai? Felipe, a ruxa, ó Não, não, ainda não Tem que ruxar, tá me interrogando agora Ruxa, tá me interrogando agora, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Fodeu Eu sabia que ia dar merda Eu sabia que ia dar merda Eu sabia que ia dar merda Mas não queria Tomei no cu aqui Festa um aliado Equipe aliada morta em combate Ah, eu ajudei ataque, tá... Ah, não para, mano Aquela hora li Eu atiei Full na cara da pô do, 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 do Mewty E aí fui ver aqui o Cash Passou do tiro lá da orelha dele Proteja a sala Precisamos proteger o contêiner biológico Ui, toma, toma, toma Ô, a gente podia fazer aquele joguinho Vocês já viram aquele, tem a vaca amarela E tem o vaca que não marota Vamos, todo mundo brincar de vaca Vaca que não marota Não marotou na panela Quem falar primeiro, tome toda a bosta dela 3 mexeu, 4 comeu Quem marotar primeiro, vai comer toda a bosta dela Eee Eee, vou marotar A cara do afim comendo nessas coisas Eu fui fazer pipi Falei meus íntimos Quem nasceu doc aí Caramba, tem nasceu tudo no east Ihhh, cabeça de gelo Preparando o diámetro Acende um pra nós fumar Ihhh 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 Tem que ir na janaria que a gente gosta de jogar Deixa que eu combate ele, Sanin. Não vai. Luguei. Tem dois. Não na cara, não na cara. Peguei. Tem um Blackbird e o Glass lá mano. Não, Blackbird peguei. Só o Glass então. É, não morre, não morre. Ó, na cara, na cara filha da puta. Tem alguém aqui. Peguei. Ali tem Zed. Vai se fuder mano esse jogo. Não, não, cuidado. Zed pegou da onde o Finco? Tá, tá, tá no corredor já, tá lá fora. Entendi também. É, aí atrás de você. A janela é que tá, a janela. Cuidado, Drizzy. Ainda bem que eu já escolhi os dentes, tá ligado? Cuidado aí, Drizzy. Tem duas janelas abertas aí perto de você. Olha a minha mira também. Aonde? 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 Essa foi aquela jogada que eu fiquei orgulhoso velho. Ele tava... Ele tava... deja no cheiro no probablyover aqui. Ele tava balançando né, na hora que atirou. Oh cara, i shot you in the face. Nice game, né tá. Fala isso, você que é o lagado. O filho da puta Você mandou assim, ó Dei Não me dê putita O que é que o cara fala? Eu me respeite Localize o contêiner biológico Eu me respeite Olá, Kendris, prometeu se não fizer um tipbag dele Esse vai ser o maior tipbag que o mundo já viu Vai ser um round inteiro de tipbag Eu vou matar esse maluco, foda-se Vou ficar o round inteiro em cima dele Tá feliz? Não tá feliz Todo mundo tá ali Tá lá embaixo, gente Tá nos barcos O Felipe deixou o dano da aula Nossa, eu vi Ah, nem eu não vi que tinha marcado já Nossa, tô muito traído De novo, ó, de novo Ela vai jogar a câmera lá fora de mundo Alguém olha a garagem e vê se a portinha tá quebrada lá Queria ver a porra da marutai dessa mina Não tá fazendo sentido essa porra pra mim não Onde ela põe essa câmera? Deixa eu ver se eu consigo enxergar essa porra daqui Se funcionar a bateria eu localizo Se funcionar a bateria eu localizo, hein Então nada funciona a bateria por aqui, querido Oi, gente Alguém tem que limpar a sarinha da van ali, hein Você vai, Felipe? Felipe é o termite É a câmera dela aqui Revolta munição Acho que não tem ninguém Tá clear, tá clear, tá clear Vamos tá clear, pode ir Preciso usar do slide aqui Cuidado Mano, eu vou Aqui, é... Preciso usar do slide e da Ashe aqui, mano Atrás de você Peraí, encosta e vê se não tem choque antes Dá um jogo de corpo na parede Tem milt, tem milt, filho O cara vem no servidor e vai comer bala em vocês aí Vai, mano Oi, Sterling, Sterling Estoura em cima Estoura em cima aqui, ó Estoura em cima aqui, ó Estoura em cima aqui, ó Afigso, vamos lá Joga uma granada aqui em cima, mas faz ela cair atrás da parede Aqui em cima aqui, ó Pra destruir o milt Eu fui avistado, eu fui avistado Joga uma granada aqui, ó Joga uma granada aqui pra ela cair atrás da parede pra destruir o milt Não joga longe, não Peguei Mas ela cair atrás da parede Tem... tem... tem bagulhinho, né, velho? Tá muito certo Tem Ashe aí, né? E ele tá cuidando aqui, ó, mano Os caras podem ajudar a volta e pode... Deu pra termitar aqui? Felipe, manda aquele Manda aquele Ainda tem? Não, jogaram granada já Não, tem um monte, eu tô ouvindo Vai, tem que explodir, vai, vai, vai Não dá Puta que pariu Tem quem tá por cima, não sei o que é Deixa eu ver onde tá essa porra desse pull Eu tô com uma porra da Ikea, a gente não... Eles são de pull, sim, são de pull, sim 3 milt Puta que pariu Puta que pariu Ah, já sei pra onde pegar, gente Dá pra explodir o teto Vai explodir o teto, Drizzy? A floresta aqui embaixo de mim A floresta aqui embaixo de mim Eu vou restaurar de ficar mirada Ah, tá trancada aqui dentro Porque a porta tá fechada, mano Olha, dá pra termar, tá aqui Se vocês quiserem vir aqui comigo Nossa, se eu morrer, isso ia ficar muito puro Nossa, agora ia ser o meu raid master Eu vou conseguir, eu vou quebrar os miltos, Felipa Ou não Ah, se não é ele Ah, se não é ele Eu não vou nem me meter Ó, cheira o meu cu Cheira o meu cu aqui, ó Mata ele, afim Que eu tô fazendo o cara cheirar a minha cu Espera, espera Espera Será que eu vou recargar aqui? Vamos lá, vamos na posição Tá vindo em cima, tá vindo em cima Tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Meiai ela ali Tá naquele, tá, onde eu morri, onde eu morri Eita porra Tá na esquerda, é Peraí que eu vou ter que voltar lá Ah, não dá pra voltar lá Aqui, ó, meu cu Aqui, ó, filha da puta Tá feliz Tá feliz Todo mundo tá feliz Tá feliz O pau tava cheiroso Que cusão Vai no barquinho, vai no barquinho E fala, galera Beleza Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Tô na mão do pé de bicho Quando a Felipa dropa o Hulk Demorou muito Caiu Caiu Mas eu vou aprender Poxa, eu vou aprender Poxa, Felipa É só um botão Nasceu apertar ele de montão Não, tudo bem Eu quero ver A Felipinha Dropando o Hulk no começo da partida Quero ver Os armigão Tudo feliz porque tão protegidinho Alguém vai lá pro outro lado Pra pegar os caras Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentaram ir durante o ataque Mesmo assim, eu dropa o Hulk Tem gente que não pega Todo mundo dropa Hulk Dropa Hulk Todo mundo quer dropar Eles nasceram lá no East Todo mundo dropa assim Todo mundo dropa assim Tudo para de dropar Mais um Opa, tá pegando todos aqui Peguei todos Peguei todos eles Tá vendo aí Não põe a cara não, Felipa Não põe a cara não Deixa eu ver Daqui eu pego ele Se ele dobrar a esquina Como é que todo mundo descobriu O que eles são, Pají Ah, é verdade Estranho, né? É porque o Jorninho é burro, né, mano? Não, aí não, Drizinha E aí é bom para a gente poder pegar ali Porra, eu adorava quando tinha aqueles potesinho do barco aqui, ó Que você pegava os caras lá no vidrinho Será que vocês não colocaram um de novo e não avisaram ninguém? Mano, cachorro Olha, eu vou tentar fazer uma maroteita aqui Eu acho que vai dar merda Eu acho que vai dar merda, mas eu vou fazer Deu tanta merda não Matei o lagado Vai lá, cadê, cadê? Eu não sei o que você matou ele Vou lá esfregar o pau na cara dele Tomei Tomei uma do Glass, cuzão Nossa, tomei uma do Glass Só porque eu fiquei fazendo Threadstock no cara Eu ia sair dali Eu tenho essa mania, mano Eu maroto, mato um cara No lugar de voltar Eu fico lá O Glass está muito longe O Glass está muito longe Mirando nas janelas Então evita dar cara A gente está vídeo ainda, galera Vamos lá acabar essa partida aí Nossa, filhinho Está acelerado Oh, acho que está dormindo já Eu não peguei o Hulk, galera Olha que está me espalhando Cobra a porta ali, Felipe Ali Onde você estava mesmo Olha a câmera do corredor aí Olha a câmera do corredor aí O Blackbird estava na direita Ali, mano Careful Tá vindo aqui, ó Felipe, a gente achava a cara Ele tem vantagem Piguento cola, pedaço de gay Tá no corredor Tá de vocês, sério Fica aqui Ai, ai Escada, Felipe Escada, Felipe A minha esquerda da porta Ele tem primeiro aí, Stair Se ele tiver agachado Aí, 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 aí Fica aí, Felipe Boa Desce, desce Ele vai entrar outro aí Ah, é do corredor da porta Atrás de mim, Felipe Do lado de fora Do lado de fora Ele está pegando Gente, você está de acog Não vai em mirada não, Felipe Mas foi bem, foi bem Só emocionou ali Saiu para recarregar com 30 balas No pente Os caras ficaram indo na porta Porra do round inteiro, mano Yeah, 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 yeah Matar você Descei vacilar Depois eu vou te comer Tô de frag, hein Querem Thatcher? Vocês querem um Thatcher? Querem Thatcher? Querem Thatcher? Por favor, meu querido Por favor Cuidado que a Malca tá rushando ali, ela vai rushar de novo Eu não bato não, nossa, eu agradeço Eu vou deixar a porra do carrinho ali pra ver onde é que ela sai, mano Ela sai em cima e entra por baixo É, pra ver o que ela tá fazendo É, eu vou te falar que eu escanei com a porra da IK Achei nada É mapa, provavelmente Achei o negócio, mas também um balão Eu dou respawn Para onde? Pra as obrinhas A volta foi pro outro prédio de novo Eu tô com o outro prédio de novo Eu tô com o outro prédio de novo O que ela vai fazer? Que tá errado aí Não é você que é altamente? Não, a Felipe é altamente Não, eu sou Olha a marutada, olha a marutada, olha a marutada Não, no último andar não tem, só ali embaixo aí Marutou não, vambora Essa vez ela não vem não Olha a janela aí, queridos Pode ir, pega aí Pode ir, pega aí Vou dronar o outro Pode entrar por cima ou não? Ah não, ela está Sério, sério Sério, sério Ah não precisa não Eles não reforçaram em cima não Relaxa Monteiro A vaga jogou uma câmera atrás de você Felipe Tem ninguém em cima não Até que eu achei Nossa que cara do pinguei Meu Deus do céu Emocionou muito com Threat Talk Ah, emocionei Com a porra do Thatcher, mano É só jogar um Thatcher Não creio nisso Essa câmera aqui blindada Gente, vai junto aí Tem um drone meu na escada Tem um drone meu na escada Quem olha lá pra ninguém subir nas costas Ah, mano Quando eu tô em cima Vai se fuder, mano Estão olhando o meu drone? Não Acho que entrou a dois O seu drone tá olhando pra escada, mano Eu queria olhar pra onde você tá Tem, tem, tem Capcom Ah, porra, tem Valkyrie atrás do escuro Boa Tem Capcom na... Cadê o cara vindo? Os caras eu tô olhando aqui, não tá não Não, eu desci já Olha o bagulho, hein Calma, cuidado Tem, tem Capcom É, eu morri pra um Capcom nessa merda aí Nesse caralho Espera o cara não rush, mano Não rush, por favor, queridão Espera um pouquinho Pode ir, pode ir, sem medo Boa Tô aqui de olho ainda Pode ficar tranquilo Ai, que azar, hein, Drizz Drizz, não veio por trás, não veio por trás, relaxa Tem 40 segundos Dá pra você pensar, respirar, mandar o seu drone Manda o drone, manda o drone Eu tô com 5 de vida Manda o drone, manda o drone Manda o drone, manda o drone Isso, fica aí Manda o drone, vai 5 de vida, o cara olha pra mim, eu morro Vai tá nesse cantinho aqui Tá não, tá não Olha, ó, você viu, né Você viu ali, ó Tá ali Passou, tô na câmera Ele foi pra esquerda agora Ele não tá mais atrás da mesa Ele tá na parede da esquerda É Hulk Você não pode dar a cara Você tem que entrar e ficar lá de boa Até ele vir Entre, fica lá de boa Ah, ele passou, ele voltou pra mesa Ah, foi bocão Filho da puta Tá deitado Saiu, deitou no chão Deitou no chão No meio das mesas Levantou, atrás Eu fui tentar tirar o pé Eu fui tentar 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 Eu tô muito burro hoje Na moral Eu podia ter feito as coisas Eu podia ter continuado mirando Porque ele ia levantar E eu podia ter entrado Por um buraco lá Não, relaxa Foi bem, foi bem Ah, meu c... Vai jogar de mute Quer ir de Hulk? Pode ir Eu quero ir de Cap Nossa, cara tá na filha Dá até medo de botar zika Mas normalmente funciona Balançando, balançando a multidão Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu conheço Eu chequei Eu balancei Os inimigos localizaram Contêiner biológico Tá baixando em cima Fechei Olha isso Ah, faltou um fortify aqui Felipe, você tem fortificação? Tem Tem Uma parede aqui, ó Aqui é do seu lado Pelo amor de Deus Tem palma? Não é Se eu tiver uma é de fudão Puta câmera, merda Acende a câmera Que você bugou ali Filha da puta Tem cara aqui, ó Pior que não dá pra ver Porque minha câmera quebrou Preciso de cura Já era Já era Filipe, nem cara aí Era blitz Não vou pôr não Vou arriscar Deixa eu ver se vai Ah, não Já era Já era, perdi Espero que eu ia colocar um termite Não parece que você consegue matar o termite Dali de cima A hora que se começar a queimar Se colocar o termite Como é, acho que o termite Você destrói Ó, pior que vai dar Ah, não deu não Alguém me ajuda aqui Ah, entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Consegui levar um Pode ser mais rápido Peguei o termite Dei uma Ashe comigo Com 10 de vida aqui em cima Segura ela aí, Fink Só atrasa ela Tá entrando aqui do lado Eu acho que é só esses dois Tavam ali na frente Tá mirado na janela Alguém vem aqui comigo É Blackbird, é Blackbird Eu acho que era Acho que era Blackbird Tem uma Ashe Tá lá no finalzinho Na janelinha, Drey Tá lá na janela Eu acho que ela pode estar Na tua Na tua esquerda É Blackbird mesmo Eu acho Tá correndo aqui em cima de mim Tá correndo em cima de mim Tá na janela Tem um Buck É um Buck e a Ashe em cima Pra ti, cuidado Buck e a Ashe em cima Fica aí, Fink Eles acham que me matou, mano Pode ficar aí Trouxa, pão aqui, ó Dá pra subir, será, Drey? Você pegar lá? Não, melhor não Mano, não pode perder essa, velho A gente perde o jogo Se perder essa Aqui em cima de mim Peguei o Buck Matei a Ashe Matei a Ashe Boa, tia Cada um fez uma agora, hein Porra Nossa, linda Linda, linda demais Se calcular, se não conseguir Agora eles podem pegar no servidor lá de novo Quero ver Quero ver Que dolele Necle, necle Cheque, cheque, balance Caralho, que música merda Ah, não fala assim da Xuxa não Sem infância Caralho, fala que a Xuxa é muito sem infância O Xuxa deve ser um cara triste É tipo os caras falando mal do filme do Power Rangers aí, mano Não dá Ah, você tá brincando Ah, mas aqui o filme do Power Rangers parece ser uma aposta Não, ratão, ratão e... Não Mano, eu adornei Você tá ligado aquele Power Rangers que tinha aquele monstro roxo, aquele meleca lá Sim, era muito bom esse filme Eu vi aquele filme umas 400 vezes Eu também, eu também Sem zoeira Era muito foda aquele filme E a hora que ele se derretia Eu lembro que da primeira vez que eu vi Você vai falar que você tá falando mal desse Você tá falando mal desse Então, porque eu achei que esse, mano Pelo menos... Não é, porque você cresceu hoje Se você ver aquele lá Você vai achar ali meio merda também, mano Não, mano Aquele filme lá é gostaria, pô Não tem problema Tem que envelhecer, mano Mas essa é a punha Envelhecer Era legal na época Por isso que a gente não pode assistir mais ele, entendeu? Não é, mano Não, mas aquele filme eu vi pra caralho É, vai ser lá Cinco segundos É em cima aí Porra, a hora que eles tão morfando no final lá Puta que pariu É, mas, mano Será que é já no Megazord, aquela porra lá Parece que eles tão lá no robôzão lá, sei lá Não, não é Deve ser lá onde fica o... Como é o nome do careca lá que parece o Rio do Clim? Mano, e se não tiver no Megazord, velho Os Or... Os Orgon? Os Orgon? Os Orgon Os Orgon Nossa, os Orgon era muito bom aí É, lá na... Desviou umas três coisas Estourou o sapão ali Tá no andar de baixo aqui, sério Cuidado Ó, quebrou a janela Quebrou a janela do lado de vocês aí, ó Fica ligeiro Ele tá na cozinhazinha aí No andar de baixo Correia, mano Eu vou localizar Drone pronto Ah, tem mute, caralho Boa, Drice Não, eu não vou... Eu não vou morrer o menino Drice, tem mais um ali dentro Acabei de ver ele Tem dois, tem dois ali, ó Marquei os dois Marquei os dois Meu, Doc Acho que ele deitou Deitou, deitou, deitou Mas ele vai levantar Ele deitou, mas reviveu É, ele não tinha mais... Ah, outro Capcom Olha essa porra, mano Tá invisível Peguei Boa Tinha mais um aí, Drice Dentro ou não anda a ligação? Ele tava dentro Só que o Doc eu acho que correu pra ligação O outro eu não vi, velho A ligação tá fechada pro lado do estéreo Então vai lá, relaxa O estéreo vai estourar a parede E o cara vai entrar em choque Ele deve tá aí ainda Peraí de que lado Você tem visão daqui, ó Olha aqui, ó Nesse canto Esse cara não tá aqui Aonde? Gente, falta a Valk também Fica ligeiro Não, não tá Esse tá fora É só olhar a corredora Ele é o último, caralho Vindo da fila Puta, aliado Caralho Cara, de hora que a gente demora Pra jogar sério, né Pra aceitar a porra do jogo Joga umas 10 rodadas De que eu idiota Não pano sua cara A gente não selecionou o lugar Pegou o lugar aleatório Perdemos Espero que pegue o lugar bom, mano Pelo amor de Deus A gente pegou o aleatório? Ah, não Cudeu Não, que bom A gente já saiu com o gringo, mano Cudeu Aqui é suave Relaxa I do believe Alguém fortificou em cima aí Eu tô com o dedo doeno, por que? Aqui é o afimco, ele fica porque ele joga demais, mano Foda mesmo É que eu jogo o dia inteiro FIFA É que eu jogo o dia inteiro FIFA Eu pego e depois jogo o Raymond Six com os lex Eu não entendi sarcasme do afimco, não Ah, com os lex, mano Os mais são iguais Ah, na área, né Vocês levam tudo por trás Peguei Boa, caralho Já estamos na vantagem do Brasil Ah, filho, nem vi Acho que era termite Era termite Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Fica só nas câmeras aqui Cara da calma nessa rodada Poxa, destruíram uma câmera minha Não sei qual que foi, não Destruíram Destruíram, destruíram? Ah, não, destruíram não Nem coloquei essa Eita porra, a Ashe tá no norte Destruíram o meu Kepka Caralho, eles já estão no seu cu Ninguém de rapel Ninguém de rapel Ninguém no objetivo Não, eu fechei Não abre porra nenhuma Eita porra, a gente vai se Eita porra, a gente vai se Tá em cima, Adril. Eu matei o bug aqui em cima. Tem mais? Tem mais um. Acabou de meter um rappel aqui na minha esquerda. Tem dois, hein, queridos. Tem dois. Ai, por câmera eu não vejo porra nenhuma. Esse tem rappel em cima. Desceu, ele desceu. Esse rappel ele desceu. Eu vou no chão. Eles tão por fora ou eles tão por dentro? Eu matei o bug fora. Na janela do corredor lá. Só que tá toda a janela lá em cima. Ah, entrou. Ele acabou de entrar aí no corredor. Acabou de entrar no corredor aí. E de cima, e de cima. Não dá que eu afinque o time. Mano, eu atirei tipo 52 balas na cabeça do Blackbird sem escudo. E eu não matei. De novo, entrou de novo. Volta, volta pro objetivo. Todo mundo tá fora do objetivo. Tá indo, tá indo, tá indo. Nossa bobeira não, a gente tá ganha. Só dois. Puta, que esse cara vai sair na moral de duas morotadas. Nas duas ele esquivou por um segundo, velho. Ele tá aqui em cima. Eles são sem termagem. Tem como estourar o sapão. É, estão bem. Tá aqui, em cima de mim aqui, ó. Em cima de mim aqui, ó. Vai aparecer o pé. Vai aparecer o pé. Olha isso, olha isso. O Sete, o Sete, o Sete, olha isso. Como é que cê me matou, o Sete? Ai. É, amigos. Foi boa. Foi uma boa partida. Eu fiquei bem feliz, cara. Até matei uma finca de graça. O cara ficou até quietinho. Quem que é o carregado agora, ô gringo de merda? Filha da puta. Ih, ele não é gringo não. Ele não é gringo não. Ele entende tudo o que a gente fala. Cê acha? É boludo. Não é nada. Amigos, foi um prazer... LISCHO! LISCHO!